Sexta-feira, almocinho em casa, aqui eu tenho arroz, arroz, feijão, saladinha de repolho com pepino, um bife a milanesa e batata doce. Lanchinho da tarde, panqueca de banana com chá. Almoço, passando duas horas da tarde, arroz, feijão, pepino e bife a milanesa, restou de um T. Voltei com a coquinha zero, pra tentar dar uma amenizada na compulsão alimentar que eu tenho tido essa semana, desde quarta-feira. Eu não tenho comido legal e eu tô tentando melhorar. Já que ela melhora com a minha sensação de doce, tô apelando. Café da manhã de domingo, tô me dando o luxo aqui de um misto quente, pão, presunto e queijo. Nas antigas eu ia encher de margarina pra ficar bem douradinha, pra ficar bem mais gostoso. Mas é o que temos pra hoje. E chá, tô bem na vibe de chá. E a fome é tanta, porque já são meio dia e meio e estou tomando café da manhã agora, que eu quase não filmei pra vocês. Vocês podem ver que já tá tudo mordido. Domingo ainda sem almoço. Vamos de bolinho de banana. Com chá. Do jeito que eu gosto. Muito bom dia. Segunda-feira retomando por aqui. Vocês viram aí, né? Semana passada eu fiz o diário e mostrei que, tipo, a alimentação não estava tão boa. Cabelo molhado, gente. Mas essa semana a gente retoma com tudo. 100% dentro da dieta. Tô em casa de novo. Mas eu tenho que me programar. Eu sei que eu tenho que me programar pra quando eu for pra fora de novo. Porque eu irei novamente em breve. E uma coisa que eu não mencionei no vídeo passado, né? Eu vou de condução pública. É muito sobe e desce. É muito tempo a pé. Eu acredito que o corpo esteja bem ativo. Retornei os treinos no final de semana. Quem me segue no Instagram sabe. E aqui, ó, já me deixei programada pra não pecar na água. Aqui nós temos garantido um litro e meio, mais meio, três. E aqui, ó, quatro litros de água. Mas eu não vou tomar os quatro litros porque eu já tomei um na academia. Então, a meta aí é uns três litros de água, tá? Ah, não. Ele tem três. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o meu café da manhã. Hora do almoço. Eu não consegui parar pra fazer comida. Ontem o marido caiu em testação, comprou pizza. Eu tava firme e forte, mas... Peguei a minha parte, né, gente? Reeducação. Então, vou comer dois pedacinhos. E o lanche da tarde de hoje é o mesmo de ontem. Bolinho de banana com chá mate. Eu poderia fazer uma panqueca de banana, mas eu não vou desperdiçar o bolo, né, gente? Terça-feira, nós iremos de meio, sanduíche. Aqui tem creme de queijo, presunto e mussarela com chá. Parece café, mas é chá. E hoje eu não tenho nenhuma besteira aqui em casa pra me fazer fugir do foco, a não ser os frios, né? E vamos tentar manter. O almocinho tá delícia. Parece ser bastante, né? Aqui eu tenho 50 gramas de arroz, 80 gramas de feijão, 100 gramas de carne moída com legumes. Aqui a gente tem vargem, cenoura e tomate. E 60 gramas de purezinho de batata doce. Uma coquinha zero, que eu já falei que me ajuda. E vamos tentar recuperar o foco, gente. Ai, é tão ruim. Eu consegui ficar um mês. Era, assim, tipo, um mês que teve alguns deslizes, né? Tipo, não deslizes, teve comida livre, mais vezes. Só que faz uma semana, assim, que eu tô pecando muito. Então, assim, por mais que pareça grande essa quantidade, por incrível que pareça, é a quantidade que a minha nutricionista me passou. A comida, assim, que a minha nutri me passou mesmo. Depois eu complemento com uma salada. E eu fico satisfeita, eu fico bem quando eu como isso. Vamos ver como que vai ser o resto do dia. Jantarzinho. Omelete, queijo e presunto, alface, tomate, pepino e uma coquinha. Quarta-feira e ontem, pela primeira vez, em 10 dias eu consegui manter 100% do foco. Então, bora pra hoje. Peguei aqui um sanduíche de presunto com queijo e creme de queijo. E o meu chazinho de todos os dias. Vou manter assim porque eu tô gostando, tá me dando saciedade, tô aguentando bem até o almoço. E eu tô comendo um pouco mais cedo, tá bom? Pra manter já o meu ritmo de empresa. Beijos. Mais uma refeição, almoço. Temos restodontê aqui de batata doce, purezinho de batata doce. Feijão, essa carne moída com legumes. Não tem arroz, então caprichei na batata doce. Foi pesadinha. Tem 150 gramas de batata doce. É... O feijão, 80 gramas. E a carne moída com legumes, 218. Enfim. Vamos encher a pança que eu tô com fome. E de café da tarde nós vamos de panqueca de banana com geleia línia de amora e chazinho. E confesso que ontem foi aniversário da minha sogra. Ganhei hoje um... Os dois pedaços e meio de bolo dela. E eu fui colocar pra minha filha. E eu lambi a colher. Com glacê e... Como que é o nome daquilo? E chocolate granulado. Pronto. Mas eu não comi com medo de não aguentar e largar tudo... Comer tudo, entendeu? Vou pôr o arroz aqui. Tá gostoso, né? Oi, 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 pessoas. Tudo bem com vocês? E chegamos ao sexto diário, né? Encerramos, na verdade, o sexto diário. Vocês viram aí um quilo e cem a mais do que há duas semanas atrás. Semana passada eu estava sem balança. Acabei não me pesando. Mas eu sabia que eu não tinha seguido uma semana cem por cento. Eu acho que nem cinquenta por cento. Essa semana aí que passou, essa sexta semana, eu diria que eu fui cinquenta por cento. Cinquenta por cento, porque vocês viram? Eu almocei pizza, jantar eu não juntei nada pesado, não. É, talvez tenha sido uns setenta por cento. Não, cinquenta por cento. Inclusive, o... Inclusive, tanto foi o... Inclusive, a academia, né? Faltou na quinta semana. Nessa sexta semana eu voltei a treinar. Mas eu não estou fazendo meus quarenta minutos de cardio. Eu estou fazendo menos. É, entrei no período, né? Que causa um pouquinho de retenção. Ainda mais quando você está vindo aí de uma alimentação mais suja, como estava. Eu digo alimentação suja, gente, porque pra mim, alimentação limpa são alimentos mais naturais. E a partir do momento que eu estou comendo pizza, hambúrguer, fritura, eu não estou comendo alimentos naturais. Bolo, bolo tem farinha de trigo, tem açúcar. Pra mim, não, tipo, dá pra encaixar numa dieta de flexível? Dá, dá pra encaixar numa reeducação alimentar. Dá, mas são alimentos inflamatórios. Ainda mais que contém leite, né? Eu sou intolerante à lactose e, enfim. Justificando, né? O que não é justificável. Na verdade, é justificável. Então, eu estou justificando esse um quilo e cem a mais. Já adianto que nessa sétima semana teremos duas refeições livres. Então, aguardem os próximos vídeos. Eu pretendo comer japa amanhã, sexta-feira. Refeições livres e programadas. E domingo, eu quero levar a minha filha no Mac. E é claro que eu vou comer Mac também, tá? Porque segunda-feira eu vou colocar aparelho nos meus dentinhos. E aí, eu já estou sabendo que eu vou ficar aproximadamente uma semana vivendo de caldo e purês. Sorvete não, porque é intolerante à lactose, né? Lascou. Mas de caldo e purês. E por conta disso, eu vou me permitir comer as coisas que eu mais gosto. Então, essa semana eu comi pizza. Essa semana que está entrando. Essa semana seis, né? Eu comi pizza. Semana sete, eu vou comer japa e Mac. E aí, eu sei, né? Também por conta das sopas e caldos, provável, e do desinchaço. Eu volto a recuperar os meus 66.9. Para um pouquinho a menos, tá bom? Então, é isso. Obrigada por terem assistido. Não desanimem. É aquilo. Eu poderia muito bem desanimar. Porque, nossa, eu estou fazendo e não está funcionando. Eu sei, através daqui desse diário, que eu não estou fazendo 100%. Toda vez que eu estou editando meus vídeos, eu vejo que eu não fiz 100% que eu poderia ter feito mais. Então, é isso. Busca seu 100% que o teu resultado 100% vem também. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. E vamos de lanchinho da tarde. Panquequinha de banana, dois ovos, banana, aveia e geleia, linha, com chamate. Está friozinho, está gostoso. E bora matar essa vontade de lombriga, gente. Mãe, que vontade de comer chocolate, cara. Jantarzinho, omelete, queijo e presunto, alface, tomate, pepino e uma coquinha. Quarta-feira e ontem, pela primeira vez, em 10 dias eu consegui manter 100% do foco. Então, bora para hoje. Peguei aqui um sanduíche de presunto com queijo e creme de queijo. E o meu chazinho de todos os dias. Vou manter assim porque eu estou gostando, está me dando saciedade, estou aguentando bem até o almoço. E eu estou comendo um pouco mais cedo, tá bom? Para manter já o meu ritmo de empresa. Beijos. Mais uma refeição, almoço. Temos restôdão T aqui de batata doce, purezinho de batata doce, feijão, essa carne moída com legumes. Não tem arroz, então caprichei na batata doce. Foi pesadinha, tem 150 gramas de batata doce. O feijão, 80 gramas. E a carne moída com legumes, deu 118. Enfim. Vamos encher a pança que eu estou com fome. E de café da tarde nós vamos de panqueca de banana com geleia línea de amora e chazinho. E confesso que ontem foi o aniversário da minha sogra, ganhei hoje uns dois pedaços e meio de bolo dela. E eu fui colocar para minha filha e eu lambi a colher com glacê e... Como que é o nome daquilo? E chocolate granulado, pronto. Mas eu não comi porque eu com medo de não aguentar e largar tudo, comer tudo, entendeu? Vou pôr o arroz aqui. Tá gostoso, tem, hein? Tchau. Tchau.